Eu conheci lá nos pagos um lindo flete alazão E no lindo linda estatura a laverão do garrão Puro sangue brasileiro, nascido lá no lincão Grande amigo do seu dono, fez até a verboça Tem uma marcha trotada, vindo o boi no de fato Em toda parte que chega, irão logo o seu retrato Não se passa pra corrida, cavalo desse no trato Tem areios pra piado, e o seu nome é mulato Trinta feneigas de mim, seu dono já enjeitou Pra se livrar da oferta, respondendo lá se falou Amigo não perca tempo, não insista por favor Com meu cavalo mulato, a ninguém vem se lembrar Cavalo de estimação não se rende, não se dá e nem se empresta Mulato está no Rio Grande, bem pertinho do estrangeiro Perto da linda São Borja, lindo vincão brasileiro Falando bem a verdade, eu vou dizer a vocês Mulato é do seu Getúlio, está na fazenda Santos Reis E quem quiser ver é só irá agora, que está sempre à disposição